Alô, raqueirama de flores, triunfo, serra talhada e tudo pra geú Nosso amigo João Dines e família, convido a todos vocês Pra participar de mais um grande pé de boi do mato Dia 17 de junho na fazenda Cátedú Na fazenda Cátedú, tem pé grande boi do mato João Dines e família, chamo os laguetes em coragem Dia 17 de junho, o portão cobrida Entre um Pernambuco perto do carro quebrada Entre um Pernambuco perto do carro quebrada É dentro da mata a brusa e lá os vaqueiros em frente Aí tem um boi de quinhentos e nove de duzentos e cinquenta Particular vinte e cinco, o vaqueiro paga sessenta E a mulher não paga na arte, na fecha marca presença E a mulher não paga na arte, na fecha marca presença Compre o reggae para a galera É a partir das oito horas que os vaqueiros vão chegar Nove horas é o café, onze horas é almoçar Meu dia soltou do gato e meia campeã E vão procurar o gato e a sorteia de esquidar E vão procurar o gato e a sorteia de esquidar É dentro do gato e a folha de gravação E os vaqueiros do gato é o legão Exagero do gato e pirilé e tel não vão voltar Fácil! Fácil! Fácil!